Olá pessoal, mais um videozinho e o tema de hoje, delineador, o monstro da maquiagem, todo mundo tem medo e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, qual que é o segredo do delineador? Não tem, o segredo é treino passar, errar, tirar, pegar um lencinho, tirar de novo, persistir até que você acerta, fala oizinho filha Oi! Então é isso, o delineador líquido é mais complicado, o delineador em gel você tem mais precisão hoje ainda tem umas canetas que facilitam bastante, então se torna mais fácil, como se fosse um lápis então vamos lá pro líquido primeira coisa, se você quiser o gatinho, você vai pegar e marcar sempre com o olho aberto do cantinho externo fica a mão leve rela, puxa fica a mão leve assim passa um gatinho é filha? sim, peritinho aí, com o olho fechado você vai pegar arrumar e puxar pra cá aí você vai preencher ficou a divisão ó, aqui você vai preencher você vai emendar aqui, entendeu? pra dar o efeito, ó pra não ficar divisão pegar daquele risquinho que fez e descer completando quando eu fui aprender a passar delineador me botaram um medo tão grande porque falaram você tem que começar e terminar num risco único isso não existe não existe então eu tinha um medo que ai meu Deus, eu tenho que começar e terminar na ponta não, não é assim pode ficar tranquilo você vai preenchendo ó vendo onde precisa completar ó a ponta aqui eu quero um pouquinho mais fininha você vai pegar bem levinho as pontas sempre acabando em nada vou pegar mais aqui aí você pode simplesmente acabar aqui bem fininho ou também você pode chegar a tela na pontinha sempre sempre a pontinha bem leve porque não pode ficar grossa a ponta senão fica aquele aspecto muito pesado ó vem no cantinho sempre com a mão bem leve chegando até onde você fez aquele risco tem muitas formas de passar delineador mais reto mais voltinho mais curvo então não precisa ter medo que você vai completando aos poucos ó agora vamos pro outro lado mesma coisa do cantinho do olho acabando em nada fechou o olho pegou do risquinho tá vendo aqui ficou tortinho tudo completa Arrumo aqui Sempre que a mão vem levinha Eu posso deixar assim Agora vamos chegar até aqui na pontinha Ah, eu quero deixar ele mais reto Vai mais lá na ponta E desce Mais retinho Aí se gostar daquele Marcadinho aqui Mais grossinho Aqui vai me andar com o lápis de baixo Aqui vai me andar com o lápis de baixo Tchau